Música Fala galera do Youtube, aqui é o Luan e hoje eu vou fazer o review e o unboxing pra vocês Dessa figura do Bumblebee Bumblebee todo mundo conhece, é de uma franquia de sucesso dos Transformers É um camaro amarelo todo fodão que todo mundo queria ter na garagem Vamos começar pela caixa, mostrar pra vocês o fabricante O fabricante é Furio Esperar a câmera focar E a gente tem um ciro de autenticidade no verso da embalagem Acho que Takara Tomi também é o fabricante Furio é a marca do fabricante A gente tem uns QR Code aqui pra acessar o site do fabricante Um monte de informação que tem que entender em japonês ou chinês pra ler Então vamos lá abrir a figura pra gente conhecer como é essa estátua Pra não ficar chato eu vou adiantar o vídeo da abertura da caixa A gente tem um ciro de autenticidade no verso da embalagem A gente tem um ciro de autenticidade no verso da embalagem A gente tem um ciro de autenticidade no verso da embalagem A gente tem um ciro de autenticidade no verso da embalagem A gente tem um ciro de autenticidade no verso da embalagem Se inscreva no canal Bom pessoal, voltamos aqui já com a estátua montada Deixa eu aproximar para vocês verem os detalhes Ele é muito bem feito Ele fica bem fixo na base É uma figura muito legal para se colecionar Inclusive dá para substituir o braço dele pela metralhadora E tem um acessório também para substituir a cabeça Eu vou montar os dois jeitos para vocês conseguirem olhar a figura com todos os detalhes Bom, agora eu vou substituir o braço pela metralhadora A essa pecinha aqui E agora eu vou tentar encaixar esse acessório aqui Que é para mudar um pouquinho o rosto do bamboubi Eu vou desencaixar a cabeça E assim que eu montar eu coloco novamente O acessório novo, ele fica assim É mais legal, hein? Acho que eu prefiro assim Vou montar A cabeça na estátua Deixa eu ver como ele fica completo Muito legal Bom, galera, esse foi o nosso review de hoje Se você gostou, deixa seu joinha E se inscreve no nosso canal E se inscreve no nosso canal